Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular para disfunção temporomandibular, ou seja, aqueles pacientes com dor na região da ATM que apresentam degeneração do disco, crepitação articular, sintomas dolorosos, muito possivelmente podem se beneficiar com esta técnica que eu vou apresentar aqui para vocês. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões, não deixem de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu familiar que reclama de dor na região da ATM e aqui no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, a técnica que eu vou apresentar para vocês hoje é uma técnica de simples execução, porém são detalhes que fazem a diferença. Não é força, é jeito. É o menos, é mais. Então, para aqueles pacientes com dor na região da ATM, seja a ATM direita, esquerda ou até bilateral, o que é a ATM? A ATM é a articulação temporomandibular, aonde a mandíbula se encaixa na região temporal, formando a articulação temporomandibular, a articulação da mastigação, ok? E essa, como é do conhecimento de todos, essa é a articulação que nós mais movimentamos no nosso corpo. Mais do que qualquer outra articulação, a articulação temporomandibular é a que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, seja para a gente se comunicar, seja para a gente comer, se alimentar. Ou seja, a todo tempo nós estamos exercitando, movimentando, utilizando a articulação temporomandibular. Ou seja, ela tem um grau de atividade, um nível de atividade durante o nosso dia de grande exigência. Então, qualquer sintoma nessa região, com certeza, irá trazer sérias repercussões para o nosso dia a dia. Esse exercício, no caso, como que nós iremos fazer? Primeiro, a gente vai mensurar a abertura da boca do paciente. Nós temos como um padrão de normalidade uma abertura de três dedos, seja o indicador, dedo médio e o anelar. Quando nós abrimos a boca, esses três dedos têm que encaixar, têm que caber dentro dessa abertura da boca. Aberturas maiores do que essa, nós temos um movimento já um pouco mais exacerbado. E aberturas menores, nós temos um deste da abertura da boca. Nós iremos tomar, então, este parâmetro como um parâmetro de normalidade. Muitos dos pacientes apresentam dor ao movimento de abertura da boca. Muitos até com desvio. No momento em que realizam a abertura, a mandíbula desvia mais para um lado ou mais para o outro. Então, esse exercício, como é que nós iremos aplicar? Como nós iremos colocá-lo em prática? Inicialmente, você vai mensurar e vai ter um parâmetro de qual é a sua abertura. Se ela está normal, se ela está aumentada, se ela está diminuída ou se ela é sintomática, se ela é dolorosa. E você vai classificar isso. Se essa dor é muito intensa na região, por exemplo, temporomandibular à direita, eu vou dar lá uma nota de 0 a 10 dentro de uma escala. 0, dor nenhuma. Por exemplo, a minha ATM esquerda. E 10, uma dor insuportável que eu não consigo nem conversar, falar ou mastigar. Vou classificar, 5 seria uma intermediária, nem muito forte ou muito fraca. A gente vai dar uma nota lá de 0 a 10. E também da abertura. Ou seja, eu vou estabelecer referências, referências estas mecânicas relacionadas à abertura da boca, se está aumentada, se está diminuída ou se está normal. E referências sintomáticas, sintomatológicas no caso da dor, dando uma nota de 0 a 10. Então, eu vou aplicar o exercício. Vamos supor que a dor está na minha articulação temporomandibular direita. Eu fiz o teste de abertura. Eu não consigo uma abertura maior que os meus três dedos. Como eu vou realizar esse exercício? Eu vou posicionar a minha região tenar. Qual que é a região tenar? Eu sei que tem muita gente que acompanha o canal e começa a me xingar lá porque eu uso termos técnicos. Pois bem, esse canal é um canal que atende muitos profissionais da fisioterapia, muitos médicos, ortopedistas, enfim, muitas pessoas que querem utilizá-lo também dentro da sua profissão para consultar uma fisioterapia especializada com técnicas avançadas. E assim como ele atende também o leigo do dia a dia, que tem lá um sintoma doloroso. E aqui ele procura alívio para os seus sintomas de forma genérica, é claro, porque nenhum dos pacientes que estão se beneficiando com esses exercícios, eles foram avaliados previamente. Porém, como eu sempre digo, ao persistirem os sintomas, o seu profissional de confiança deve ser consultado para que seja estabelecida uma conduta terapêutica pertinente às suas necessidades. Pois bem, vou posicionar então a minha região tenar da mão, que é essa região mais gordinha da palma da mão, na região abaixo dos côndilos da minha mandíbula. Lembrando que isto é mandíbula, isto não é maxilar. Maxilar, a maxila se localiza nessa parte superior. Então, eu vou posicionar essa região da minha tenar logo abaixo dos côndilos da minha articulação temporomandibular. Então, eu vou comprimir uma mão em direção à outra, em direção à minha linha média. Tanto a direita vai comprimir ao centro, como a esquerda vai comprimir ao centro. Pois bem, caso eu tenha dor do meu lado direito, eu vou aplicar um leve desvio para o meu lado esquerdo, mantendo essa pressão. Então, eu vou realizar um movimento de abertura. retornando à posição inicial. Neste movimento de abertura, eu vou pedir para o meu paciente para ele fugir da dor dele. Então, ele vai manter essa mandíbula mais desviada para longe da dor. Ou seja, quando ele for realizar o movimento, ele vai fazer o movimento... Voltando à posição inicial. Então, ao mesmo tempo que eu mantenho a compressão na região da minha mandíbula, eu realizo um desvio para o lado oposto e a abertura da boca até o meu limite, retornando, então, à posição inicial. Ok? Comprimo, desvio e realizo a abertura. Retornando à posição inicial. Eu vou realizar esse movimento por aproximadamente 10, 10 vezes, acompanhando o quê? A resposta sintomática do meu paciente. Ou seja, durante esse exercício, eu quero um movimento livre de dor ou com o mínimo de dor que esse paciente possa apresentar comparado à dor que ele tem no nível basal. Ou seja, eu comprimo, desvio e peço a abertura. Mantendo o desvio e voltando. Repara que a minha mão, ela tenta realizar o movimento que a gente chama de slope. Que é o quê? Acompanhar o plano articular desse movimento. Isso é muito importante. Se eu estivesse tratando o meu paciente, eu estaria por trás aqui do meu paciente, comprimindo esta região, ok? Logo abaixo do arco zigomático, eu tenho aqui os meus côndilos. Os meus côndilos mandibulares. Então, eu vou posicionar esse gordinho da minha mão, minha região tenar, logo abaixo do arco zigomático, comprimindo os meus côndilos da região da mandíbula bilateralmente. Então, durante o movimento, eu vou acompanhar o movimento de abertura e de volta desta articulação. Eu acompanho o movimento de abertura e o movimento de volta. A isso nós chamamos de slope. Que é o quê? Acompanhar o plano articular. Ou seja, eu permito que, durante o movimento... Eu consiga acompanhar o plano de movimento da articulação. Caso eu perceba que, ao movimentar em abertura e fechamento da boca, desviando a mandíbula para o lado oposto, aumenta a minha dor, eu posso tentar trabalhar para o lado y-lateral. Ou seja, para o mesmo lado da dor. Nada me impede. Eu usar a pressão bilateral, só que agora eu dou um desvio um pouco maior para o lado da dor. E eu vejo a resposta sintomática. Pode ser que essa resposta sintomática, ela seja favorável. Ou seja, o paciente fala, olha, quando a gente desviou para o lado oposto, eu tive mais dor, eu tive mais incômodo. Mas quando a gente desviou para o mesmo lado, foi mais confortável. Então, é resposta dependente. Caso o paciente apresente uma melhor direção com alívio dos seus sintomas para um lado ou para o outro, eu vou exatamente seguir este padrão que teve, que apresentou para esse meu paciente um alívio sintomático, uma melhora sintomatológica da dor. Então, após a execução de 10 movimentos, eu vou reavaliar meu paciente. Ele vai se autoavaliar. Ou seja, vai fazer um movimento de abertura e ver se esse movimento melhorou do que ele era antes ou se ele está no mesmo padrão de abertura. Ou seja, se houve melhora da mecânica do movimento e também melhora da sintomatologia. Ou seja, essa dor que antes eu caracterizei com uma dor 7, agora como é que ela está? Ah, ela baixou, ela caiu para 5. Ótimo. Então, eu tive melhora da mecânica e melhora da sintomatologia. Ah, não, não. Olha, a abertura ainda está restrita, mas melhorou a dor. Ótimo. Tive uma melhora, então, dos sintomas dolorosos. Então, essa técnica, ela pode trazer benefícios para você caso você perceba uma variação ou da sintomatologia ou da mecânica ou, então, de ambos. Para isso, você precisa ter parâmetros pré-exercício para que você possa mensurar isso após a execução dele. Ok? Uma técnica bem interessante de fácil execução que você pode aplicar no seu dia a dia caso você tenha sintomas dolorosos. E depois aqui, você pode deixar, enfim, o seu relato, se esse exercício ajudou você, se ele não ajudou, se ele te deixou com mais dor. Lembrando, ao persistirem nos sintomas, se a dor aumentar durante o exercício, esse exercício não serve para você. Tudo bem? Então, é uma forma genérica de a gente poder prescrever algo que possa te aliviar. Com certeza, muitos pacientes vão ter alívio imediato durante a técnica. Porém, outras pessoas, não. O ser humano não é uma regra, não é uma matemática. Mas, com certeza, a gente consegue, com esse exercício, ajudar muita gente que está vindo aqui pesquisar no canal para alívio dos seus sintomas dolorosos na articulação temporomandibular. Aproveito, reitero aqui o meu convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões. E aqui, no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Um forte abraço e saúde a todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.